Para que serve o Bixby? O Bixby é um assistente, tá? Como se fosse o Google Assistente. Só que quem desenvolveu, quem fez esse assistente foi a própria Samsung. Então o Bixby é o assistente da Samsung. Então com o Bixby dá para você mandar comando de voz, aí ele executa funções, enfim. O Bixby, falando em termos gerais assim, é para isso. Porém eu nunca utilizei o Bixby, porque eu utilizo o Google Assistente. Eu acho ele melhor porque ele integra melhor com os aplicativos do Google. Mas o Bixby serve para isso, é um assistente desenvolvido pela Samsung.